É com grande pesar que informamos o falecimento de Luiz Oliveira, um mergulhador brasileiro cujo legado deixará uma marca indelével na comunidade. Luiz, conhecido carinhosamente como Mestre Lula, graduou-se na mesma turma que Cal Brachiar, a inspiração por trás do filme Homens de Honra. Sua vida foi marcada por dedicação incansável, habilidades excepcionais e uma paixão incomparável pelo mergulho. O legado de Mestre Lula não será esquecido. Seus ensinamentos, transmitidos de forma direta ou indireta, continuarão a inspirar e moldar futuras gerações de mergulhadores. Sua sabedoria, coragem e comprometimento serão lembrados como um farol para todos aqueles que compartilharam sua jornada. Luiz Oliveira teve sua vida retratada no livro Operação Mergulho, um relato inspirador de suas conquistas e desafios no mundo subaquático. Em dezembro de 2023, foi homenageado ao entrar para o recém-inaugurado Hall de Honra da revista Dive Ops, reconhecimento merecido por sua contribuição excepcional para o mundo do mergulho. Neste momento de luto, expressamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e à comunidade de mergulhadores que foram tocados pela vida e pelo legado de Luiz Oliveira. Que sua memória perdure e seu espírito continue a guiar aqueles que seguem seus passos no vasto e fascinante mundo subaquático.